A cada 11 minutos, uma mulher é vítima de violência sexual no Brasil. Porém, são estimados apenas 35% dos casos, já que a maioria das vítimas não denuncia por medo ou vergonha. Por causa desses números, a OAB do Rio Grande do Sul promoveu na noite desta segunda-feira um debate sobre a cultura do estupro e a violência contra a mulher. A expressão ainda cria estranheza. Cultura do estupro? Como é que pode isso ser uma cultura? Mas é porque está enraizada em uma sociedade, visível em anúncios publicitários, em comentários na internet, em expressões repetidas em ruas, escolas e escritórios. No Brasil, a maioria dos estupros nem sequer entra nos registros oficiais. As vítimas, principalmente crianças, permanecem invisíveis. Se chama isso de cifra negra, os crimes que não são registrados. Nos crimes sexuais, essa cifra negra é imensa, por vários motivos. Principalmente porque a vítima sempre é julgada, é condenada, ela é julgada pela sociedade, pela família. Muitas vezes ela é culpabilizada. E quando acontece no âmbito da família, esse abuso, são inúmeros os fatores que ainda impedem que isso venha à tona. Por vezes, a própria família oculta aquele fato. A cultura do estupro estimula muitas outras violências, a ponto de o Brasil ser um dos cinco países onde mais se pratica o feminicídio, segundo um estudo da Organização Mundial da Saúde, realizado em 83 nações. A cultura do estupro, além de menosprezar e diminuir a mulher, ela acaba criando também aquela expectativa de que ela não vai ser acolhida como ela deve ser, relatando uma situação dessas. Então, por isso que os nossos números, muitas vezes, não correspondem ao que a gente tem no mundo. Se as vítimas não fazem registro na polícia, como poderão recorrer aos tribunais para ver seus agressores punidos? É necessário também desmitificar a cultura do estupro para os advogados, que fazem a ponte entre vítimas e justiça, diz essa especialista. A OAB, ela trabalha principalmente sobre três pilares, o advogado, a advocacia e a cidadania. E dentro deste pilar, cidadania, as questões de violência contra a mulher são muito trabalhadas. É um dos nossos objetivos, um dos principais objetivos. Então, claro, se não houver um debate entre toda a classe sobre as questões de violência contra a mulher, como iremos, então, prevenir e combater essa violência? O telefone para denúncias de violência é o 180. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas, todos os dias da semana.